E não saber nada disso, e lê-lo de uma forma mais neutra possível. E depois, quando Cristóvão se levantou para ir tocar, pensei, clicou aqui alguma coisa, muito interessante, porque eu tinha lido e relido um ventulho, e um dos aspectos que eu considerei mais interessantes aqui no livro é o aspecto do ritmo, a forma como tu trabalhas o verso e partas, e isso foi muito engraçado ver-te plantar e cantar. Eu gostaria de começar por falar do título, do ventulho, que tanto pode ser verbo como substantivo, e pensaste em insidional. Aliás, eu gosto das palavras glúbias, que têm um monte de significados, têm esse título, aliás, eu tenho um blog, o blog chama-se Entulho de Neurónio, para o livro que resolvi simplificar e por só Entulho, mesmo, lá está, pode ser um verbo e pode ser um substantivo, fica, digamos, ao encargo das pessoas que virão ler, atribuir o significado, ou até mesmo os dois, digo-a. Sim, e também terá a ver com algum aspecto de manifesto, anti-manifesto, Entulho, manifesto, ou não pensar nisso? Sim, também, eu, por norma, não sou assim muito revolucionário, nem nada dessas coisas, mas gosto de escrever por camadas, de simular-me, digamos, nos versos, estou a dar os primeiros passos ainda, não há muita coisa a burilar, e pronto, e foi, digamos, por aí. Este livro resulta de vários poemas engavetados, que eu fui trabalhando ao longo do tempo, porque eu gosto muito de mutilar os poemas. Daí o abortar. É, é, daí o abortar, eu estou sempre a fazer abortar a minha poesia. Eu, por mim, todas as semanas revi os poemas, o que seria muito complicado, porque eu nunca mais iria editar. Aliás, a cultura print teve sérias dificuldades em aturar-me nesse aspecto, porque eu fiz algumas, várias versões, até chegar à versão definitiva, que aparece agora. E pronto. Esse, 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 a do abortar os poemas, quando os mutilas, no início, são mais líricos, e depois o lírismo é, passa, irónico, digamos, não, senti um bocadinho com isso, a ironia do lírico. É como na vida pessoal, às vezes, eu acusam de eu ser um bocadinho irónico, eu transpoio um bocado para os versos. E, de facto, há algum poema é que diz que eu não sei escrever bonito. De facto, eu não considero que sejam os poemas muito bonitos. Eu não gosto, por exemplo, da poesia do me, que é o perco-me em mim, para me encontrar em ti, não gosto muito dessa poesia. Tento arriscar um bocadinho, mas também não, eu tenho consciência que não sou aquela expressão da Coca-Cola no deserto, não sou nada disso. Ainda tenho muito que aprender. Tenho muito, muito para ler, muito, muito para ler ainda. Mas isso sempre, não é? É, é normal. Isso é normal. Claro, já estou a cair, digamos, no banal, digamos. Mas, por acaso, acho que tens versos muito bonitos, não é? Obrigado. Não, não é assim, mas da... Sim, mas por causa da pintura, às vezes. De propósito. De propósito. Quando a coisa está muito bonita, eu ponho lá algumas coisas. Assim, uns palavrões, eu peço desculpa aos meus pais, porque é bom saber que eles não tiveram nenhuma assim cardíaca. É sinal que estão, estão, estão bem de saúde, porque, digamos, eu acho que já levaram como palavrões a mais esta noite. Coisa que eu não me digo, por norma. Às vezes no trabalho digo, mas pronto, coisa séria, é vivo. Mas em casa eu não digo, eles são testemunhas disso. Também não quero fazer nenhum decor, apesar de ser, e até de brincar um bocadinho com isso. Eu acho graça ao António Pedro Ribeiro dizer-me do... evocar-me o meu novo prefácio. O meu chamado anti... Exatamente, um bocado anti-cler. É um bocado, mas eu ando lá e eu à minha e vou cantar a missas de casamento, por isso... Com a minha irmã. Por isso, se calhar, sou um menino de couro um bocado dissimulado, talvez, não sei. Mas também pago-me para isso, por isso... Não tem mal nenhum, digo-lhe. E cantar e rezar dois meses, por isso. Estão bem. Um ameaça de Deus. Já estão dois nove meses. Já estão dois nove meses, quase. E o amor é uma vestigia de dois nove meses também. E pronto.